Agora sim, é com a 10, partiu Diego, pé direito, bateu, é no gol, 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 é do Flamengo! Diego, com a camisa santa número 10, está ali dentro da área, a cobrança precisa, perfeita do Diego, e o Tite está por aqui, ele colocou o Diego, está por aqui, na camisa do lado, está vendo o jogo, está vendo o Diego, bonito o chute do Diego! Olha, metade do Diego, metade do Zico, pode botar na conta, pode botar na conta, 1 para o Flamengo, 0 para o São Lourenço!